Ontem completou seis meses que eu fiz a cirurgia do quadril. Eu tinha muito medo, tinha medo da cirurgia não dar certo e tinha medo da anestesia. Eu superei esses dois medos, a anestesia é uma coisa muito moderna que a gente pode tomar porque se avançou muito no Brasil e no mundo inteiro. E a cura do quadril é impressionante, eu com 48 horas já estava subindo oito degraus de escada. Então, se você tem uma dor e precisa fazer, faça a operação. Eu sei que não é fácil, porque eu também fiquei sabendo que nós temos uma fila no sul de 40 mil pessoas que precisam operar o quadril. E eu vou conversar com a nossa Ministra da Saúde na perspectiva de fazer com que essa fila possa andar, porque não é possível as pessoas ficarem com dor, como eu fiquei. Eu fiquei três anos com dor e eu não quero que ninguém fique com dor. Nós vamos cuidar disso com muito carinho. Mas eu queria também dizer para vocês que amanhã é domingo de Páscoa. E eu queria desejar para vocês uma boa Páscoa para os avós, para as mães e pais, para os filhos, para as crianças, dizer para vocês que vamos juntos construir uma nação moderna, solidária, fraterna e uma nação justa para todos os 213 milhões de brasileiros e brasileiras que moram aqui. Um beijo no coração e boa sorte para todos nós. E aí Tchau.